Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a Cultivar Orquídeas é Fácil. Já fiz vários vídeos com vocês e hoje eu vou mostrar um vídeo de fazendo um cruzamento de Lelia Anseps, que é uma planta mexicana muito bem adaptada ao Brasil. Esta aqui é uma planta que eu tenho há bastante tempo, tem bastante flor, ela tem uma ácida mais curtinha e eu vou utilizar uma filha desta planta de um cruzamento que a gente fez há uns 10 anos mais ou menos, tem uma variedade muito bonita que é praticamente rubra com outra Orquídea Anseps, Lelia Anseps, Forte Caroline, que é uma outra variedade, não vai ser híbrido porque as duas são da mesma espécie e eu quero mostrar para vocês como a gente faz. Depois, se der tudo certinho, a gente vai semear esta cápsula daqui a alguns meses, vocês vão ver que não é uma cápsula muito grande, amadurece mais rápido, em torno de seis meses, dependendo das condições climáticas, às vezes um pouquinho mais e um pouquinho menos e vocês vão acompanhar isso com a gente também. Então, vem comigo! Lelia Anseps e... Aqui eu deixei duas variedades, essa aqui é a Forte Caroline, que nós vamos colocar ela que vai ser a nossa matriz, matriz, né? Os óvulos aqui vão amadurecer com as sementes provenientes desta rubra. Ela está ainda amadurecendo, mas eu preciso aproveitar as duas plantas. Então, esta rubra aqui é filha daquela Anseps que eu mostrei para vocês, num cruzamento feito há bastante tempo, vou tirar a polínea daqui e colocar nesta planta. A título de curiosidade, essa aqui é uma marmorata, isso não é vírus, tá? As pessoas às vezes acham que é vírus essas manchinhas que tem, mas ela é assim mesmo, é normal dela, tá? Um tubo bem bonito, uma planta muito interessante. E aí eu quero, e o que eu quero fazer? Eu quero acentuar a cor desta planta, dos filhos desta planta, mantendo, se tudo der certo, né? Geneticamente falando, mantendo a cor deste labelo e colocando mais cor na flor, tá? Isso tudo é aquilo que a gente coloca, mas a genética é outra coisa. Vamos lá, vamos fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar a polínea, com cuidado para não cair. Se cair no chão fica difícil de achar. Tá aqui, as políneas. Lembrando que a orquídea não tem pólen que sai voando e sim é um agregado de pólen, a polínea é um agregado de pólen. Então, quando eu colocar este agregado de pólen na entrada do ovário da outra flor, a mágica começa a acontecer. Vamos lá, vou colocar todos aqui para vocês verem. Não precisa ser todos, tá? Poderia ser só dois. Esse vai ficar até de fora. Deixa ele aí. Então, o que acontece? Imediatamente quando esse agregado de pólen, os pólen, né? A polínea chega nesta parte da orquídea, ele em 24 horas começa a descer e entumecer e formar a cápsula de sementes. Agora, o próximo passo aqui é colocar uma plaqueta identificando o cruzamento que eu fiz com a data e vamos esperar que tudo dê certo. Se você está gostando deste vídeo, deixe o seu jóia. Se você não gostou do vídeo, dê o dislike, comente aí embaixo, compartilhe com seus amigos e nos conheça mais em rforquídeas.com.br. Um grande abraço da RF Orquídeas. Cultivar Orquídeas é Fácil! Cultivar Orquídeas é Fíjez.